Assunto agora do nosso próximo bloco do Cidade Alerta, transporte coletivo. Bugãs, é uma notícia boa? É um anúncio de melhorias para o transporte público da cidade? É um modelo novo de ônibus que chegou? Não! É telespectador reclamando, mandando mensagem para a gente. Olha só a imagem, ó, as duas cenas. Do lado direito é a que a gente mostrou ontem, o busão chovendo dentro. A do lado esquerdo é a imagem nova de outro busão chovendo dentro. Chove em Londrina, molha quem está andando no transporte coletivo. Quem tem as informações junto comigo ao vivo, Bruna Mello. Bruna Mello, que ônibus é esse, Bruna? Conta pra gente. Pois é, Bugãs, recebemos mais um vídeo de transporte público molhando ali durante a chuva. Uma pessoa que precisa já enfrentar a chuva para chegar até o transporte, dentro do transporte também chove. Esse ônibus, ele estava, de acordo com a empresa, estava com a escotilha travada. E por isso, quando estacionaram, já fecharam. Mas olha só, Bugãs, uma contradição disso daí. Porque a pessoa que enviou o vídeo pra gente, e a reclamação mesmo, é que essa escotilha não estava fechando. Nessa chuva toda que Londrina está enfrentando, não estava tendo como ficar seco o transporte. Ele mandou o vídeo, mostrou que a gente vê pelas imagens o quanto de água que estava entrando nesse ônibus. Mas a empresa disse que apenas estacionou e já resolveu. E aí, Bugãs, a gente já mostrou também que uma usuária teve que colocar uma sombrinha dentro do ônibus pra conseguir fechar, passar todo esse caminho sem se molhar. Então, as reclamações estão frequentes. Londrina tem mais previsão de chuva pra semana que vem ainda. E cabe à empresa falar o que aconteceu de fato. É uma escotilha que estava só travada e já foi resolvida? Ou ela não estava fechando mesmo, Bugãs? E a gente vai vendo essa situação dia após dia aqui na cidade. Só pra deixar bem claro, a questão de a gente mostrar o vídeo aqui, a gente não está querendo criar uma situação. Nós estamos mostrando o que a gente recebe de vídeo do nosso telespectador. O nosso WhatsApp está aberto. E por isso, a gente mostra a informação de quem todos os dias está indo pro trabalho, indo pra escola, indo pra faculdade, voltando pra casa. É o trabalhador, é o estudante que está reclamando da situação do transporte coletivo da cidade de Londrina. E com a imagem e mandando o vídeo pra gente, a gente põe no ar. É 18h35 e eu tenho a Bruna Mello que está ao vivo do Terminal Douro Verde, que é outro ponto de bastante reclamação. O pessoal está lá questionando e fazendo reclamações sobre o transporte. Se alguém quiser falar, é só chamar a gente. Eu vou com você, combinado, Bruna? Combinado, Bugan. A gente está aqui no Terminal Provisório. A gente já mostra aqui a estrutura como que está num dia de chuva como esse, com vários espaços que poderiam ali. Está molhando todo mundo também. O usuário do transporte público aqui na cidade não consegue ficar seco nem dentro do ônibus, nem no ponto de ônibus. Olha só a situação. Por enquanto aqui, também na Catraca, não temos proteção e o pessoal tem que ficar aqui na chuva. Eu vou falar com essa senhora que está aqui rapidinho. Boa noite, tudo bem? A gente está ao vivo pro Cidade Alerta. Como que está a situação aqui do Terminal Provisório? Você já teve que enfrentar vento, chuva aqui? Como que está? Aqui, quando está chovendo e ventando, é muito ruim ficar aqui, viu? Porque a gente que trabalha, esse horário é muito frio, né? Apesar que todo dia está chovendo, chovendo, mas aqui é muito ruim mesmo. Por causa do vento e por causa da chuva. Um dia hoje está ventando gelado, está difícil, Catraca também não tem proteção. É mais uma das dores aí para conseguir pegar um ônibus em Londrina, né? É, é muito difícil porque a gente pega muito resfriado, né? Com esse terminal desse jeito, né? Até o ano que vem vai demorar muito. Como que é o nome da senhora? Luísa. Obrigada, dona Luísa. Olha só, Boganza. Não somos nós falando isso. Quem usa todo dia fala e prova como que está difícil a situação. Eu falei no comecinho, quando a gente entrou aqui, como que estava ventando e balançando aqui a estrutura. E mais tarde, daqui a pouquinho, a gente mostra também como que estão os banheiros aqui. Porque a estrutura também tem que ser repensada. Repito, Boganza, transporte público, todo mundo tem que conseguir usar de uma forma segura. Mas não é isso que a gente está vendo aqui, Boganza. Ter qualidade porque paga caro, né? É caro andar de busão, não é barato. Não é barato andar de busão. E por isso a gente cobra aqui qualidade. É caro andar de busão.